Por favor, me solte! Por favor! Não! Não! Por favor! Não! 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 Não me mate! Não me mate! Não! Não! Por favor! Por favor! Por favor, me deixe ir! Por favor! Não! Pelo amor de Deus! Tenha caridade! Não! Não faça isso comigo! Não! Não! Por favor! Não! Não! Oi! Oi! Deus! Meu Deus! O que que isso vai fazer comigo? Tenha dor de mim, por favor!